Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Minecraft Vila. Sim, galera, estamos aqui na série que vocês tanto amam, na série que vocês mais gostam do canal. Sim, Minecraft Vila. Então, antes de começar o vídeo, deixe o like, que se não me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, beleza? Eu tô postando dois ou três vídeos por dia, onze horas da manhã, uma hora da tarde, seis horas da noite. E, rapaziada, mano, vou falar aqui pra vocês, muita coisa aconteceu no último episódio, infelizmente teve aquele problema com o Ené e etc. Porém, eu tô com algumas ideias. Vocês lembram que eu falei que ia ser pra construir? Enfim, galera, o que eu fiz? Eu arrumei a minha casa, como vocês podem estar vendo aqui, ó. Eu coloquei Stone's Brick aqui na minha casa e também fiz umas coisas a mais. Tipo, coloquei o baú aqui com os meus modos, etc. E, bom, por que eu fiz aqui o baú com os meus modos? Porque, galera, mano, olha esse mega prédio que eu construí. Sim, galera, eu construí esse prédio aqui, beleza? Nas cores do Hokai, eu tentei me esperar. Então, ficou, tipo, bem legal. E a minha ideia é, cada um tem o seu andar pra estar morando aqui, beleza? Então, acho que vai ficar muito massa. Tá ligado? Vai ficar muito massa. E, galera, eu tenho aqui algumas coisas pra estar falando com vocês. Eu vou pedir a opinião de todos vocês, beleza? Galera, vamos pensar, tá? Vamos pensar, vamos pensar de tudo. Vou sair lá pra fora pra você que tá pensando. Que aí eu vou estar conversando com vocês sobre uma ideia que eu tive, tá ligado? Uma ideia não, mas uma vontade que eu tive, tá ligado? Então, alguns de vocês já imaginam isso, outros não. Mas eu vou estar aqui falando aqui pra vocês umas coisas, galera, bem importantes. Cara, primeiro eu tenho que... Ai, consegui descer. Tá falando aqui com vocês. Bom, todos vocês sabem que eu fui a pessoa que mais construiu nessa vila. Pessoa que mais fez. Não tenho o que falar, eu fui o que mais fiz, realmente. Pra vocês terem noção, eu fiz essa casa, eu fiz o prédio, eu fiz o Homem-Aranha. Eu que fiz a plantação, eu que fiz o lugarzinho aqui dos animais, que não tem mais animais. Eu também fiz essa piscina. Eu fiz a casa do Inê. Eu fiz o Hokage, galera. O que mais eu fiz? Calma aí, eu vindo pra cá. Eu também fiz aquele outro prédio ali, galera. Eu fiz esse negócio de resenha, mano. Olha aqui, eu fiz esse negócio de resenha, beleza? Pra gente bater mais resenha. Eu também fiz aquele negócio de encantar. Olha aqui, como tá vendo aqui. Eu fiz esse negócio de encantar. Vocês viram na live. Eu também fiz essa lixeira pra nós. Um poço. Olha aqui, um poço. E também fiz essas coisas aqui, que são os postes de luz. Então, galera, qual ideia eu tive? Mano, eu tô pensando seriamente em ser o Hokage, galera. O que vocês acham de ser o Hokage? Como eu fui a pessoa que mais contribuiu aqui com a vila, sem desmerecer ninguém, eu tive a ideia de ser o Hokage. O que vocês acham de estar sendo o Hokage? Comenta aí se vocês querem que eu seja o Hokage, beleza? Tudo vai depender do comentário de vocês. Mas, enfim, eu quero apresentar o prédio que eu fiz pra galerinha aqui da vila. Então, eu vou lá falar com eles aqui rapidão, beleza? Pra estar apresentando o prédio. Vocês são bons, eu sei. Não, não. O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Aí, tem um cara de linha de frente, o que que entende? Bom, o Dunnett mandou mensagem pra nós, pra gente vir aqui, tá ligado? Então, prazer em me revê-los, caros amigos. Caraca, Drank. O que que aconteceu, cara? E aí, tudo bom? Ah, mano. Mais ou menos, né? Mas e com você? Opa. Tá ligado, mano. Desculpa. Ah, enfim. Aproveitando esse momento aqui. Desculpa, Chris, por ter te chamado de nada. Ah, obrigado, mano. Tá bom? Mas, antes de tudo, já que tá todo mundo reunido, sabe o que que eu fiz aqui, galera? Ah, não vem falar de casa, mano. O cara já falou do seu prédio. Então, cara. Eu fiz um prédio pra cada um. Cada andar. Ó, cada um vai ter o seu andar, galera. Poxa, é assim como vocês me agradecem. Um prédio tão bonito. Ah, cara. Se lê, mano. Então, beleza, sem teto. Mano, mas isso aqui é o prédio do Flamengo? Não, eu fiz as cores do Hokage, pô. Oi, oi. Me responde uma parada, Crazy. Onde fica a casa do Enem aqui? Ah, essa daqui, ó. Vem aqui. Ah, é lá que a gente vai dormir de coxinha, mano, Drank. Que isso, mano. Cestou, cestou. Então, beleza. Essa aqui, ó. Não vou falar quem fez, né, galera? Vocês tentem adivinhar quem fez aí. Ah, longe foi você, né? O Enem não faz casa, né? Tipo, Crazy. Então? Aí, ó. Essa é a casa do Enem. Opa. Aqui que a gente vai prosperar por enquanto. Mas, enfim. Crazy, você deve estar mais bem entendido que o Crimson. Você não tá entendendo nada aqui, cara. Esse cara tá perdido, velho. Não. Você pode explicar pra nós o que que tá acontecendo? Que o Duny te chamou a gente. Ah, então. Então, eu vou estar explicando pra vocês. Eu posso ter um chute. Hum. Tem algo a ver com o Enem ter matado a gente e tirado todos os nossos itens? Sim, cara. É que, tipo assim. A gente tinha tentado entrar num acordo com o Enem que era pra ir conversar com vocês. Porque, Drank, eu não sei o que que você fez, mas, tipo, na minha cabeça tava que você não fez a maldade, na real, na cabeça da maioria aqui. E o Enem queria acabar com você. E eu, o Duny e o Veneno queria levar as coisas na conversa. Pra não chegar fazendo o que ele fez, tá ligado? Porque, pô, você é nosso amigo. Você sabe que um dos motivos principais que fez ele ir atrás de mim foi porque queimaram a vila, né? Sim. Você sabe quem queimou a vila? Não. Kratos. O Kratos. Entendeu? Eu não sabia disso. E o Kratos é um pilantrão porque... E ele abandonou a gente. E cadê ele? Ele abandonou a gente porque ele sabia que o Enem ia vir atrás de nós. Não sei como. Então, disso eu não sabia, tá ligado? Então a gente queria levar na conversa e manter a paz. Porque a gente não quer uma guerra. E a votação deu, que era pra gente levar na conversa. Porém, o Enem não escutou. Foi atrás de vocês. Vocês sabem o que que aconteceu melhor do que ninguém. E ele voltou muito bravo, tá ligado? Ele voltou, tipo, desmerecendo todo mundo. Chamando vocês de vermes, de lixo, de merda. Ele falou que podia acabar com a gente a qualquer momento. Essas coisas assim, tá ligado? Ameaçando vocês? Não sei, não sei. Ele falou que ele tem poder pra acabar com a gente a qualquer momento. Aí a gente ficou um pouco com medo. E ele tava querendo ser o Hokage. Então a gente fez a votação. O Enem, cara, vocês estão de brincadeira, mano. Cara. Eu tirei um monte. Eu fui o maior forte na luta contra ele, cara. Não, mas assim, cara. Eu tirei um monte. A gente ficou com medo. E ele queria muito ser o Hokage. A gente fez uma votação. E acabou vetando ele do Hokage. Porque ele é muito impulsivo. Ele vai muito pela raiva. Deixa a raiva controlar. Eu acho que o Hokage não pode ser assim. Aí ele ficou bravo. E foi embora. Foi embora, tá ligado? É, isso faz sentido. Sim, ele foi embora. Ele xingou. Ele desbeleceu a gente. Até porque como ele era o líder da vila, como ele era o líder da vila, faz muito sentido ele ter ameaçado vocês que, querendo ou não, ele controlava o poder de cada um, né? Pra não ser mais forte que o dele. É, e vocês retribuíram em construção, barra comida, e ele fazia o modo de vocês, né? É, só que ele queria fazer o modo inferior ao dele. É, tinha essa. Isso que ele não fez em um modo meu. Eu ganhei, tipo, batalhando com o Crimson ainda. Tá, mas enfim. Eu falei aí, mas você, Crimson, ou o Veneno, também tem alguma coisa pra falar? Alguma coisa assim? Ah, cara. Eu só tô meio, sei lá, com essa situação toda. Ah, uma situação triste, porque ele é nosso amigo. Falou e disse, mano. Falou e disse, irmão. Falou tudo. Eu também tô meio, sei lá, com essas paradas aí, ó. Tá, você é um bom brincalhão, né, cara? Poxa, mano. Um bom momento triste você fazendo piada aí, véi. Poxa, mano, fazer o quê? Já tô na merda, cara. Tá, mas vocês estão sem nada? Ah, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Cara, vocês têm sorte. Então, a última missão que o Enem passou foi pra eu ter deixado o Hidro mais forte. O Hidro emprestar o Sharingan dele, como eu sou Ryuga, eu não posso estar usando o Sharingan, essas coisas. Não, poder estar usando eu posso. Eu não consigo estar evoluindo. Então, eu e o Veneno foi atrás pra deixar o Hidro forte e eu junto. É, o Chris deu uma ajudada também. Então, só abre esse baú. Tudo isso foi o que sobrou das coisas que a gente fez. Mas, no início, no início de tudo, vocês acharam que era uma boa ideia? Botei com uma ideia. Cara, sim. Porque cada um era, tipo, tudo igual. Todo mundo tinha uma tarefa igualzinho. Sim, sim. Vocês acharam que era uma boa ideia, então o Ine ser Hokage? Não. É, não sei. Eu não tinha vontade de ser Hokage até então. Hoje em dia eu posso pensar, mas não sei, cara. Não. Tipo assim, você não queria ser Hokage, ok, mas deixar o Ine, mano... Porra. Ah. Ele é muito louco, mano. Ah, mas eu confiava muito no Ine pelo fato de ele estar ajudando a gente. É porque você não conhece ele, como é que ele era. Ah. Eu conheço ele antes desse mundo aqui. Quando eu era logo no Java, cara. Ah. Então você conhece há muito tempo. Então é basicamente isso que aconteceu. Agora a gente tá com a vila. Eu não sei o que vai acontecer agora. Agora pode estar acontecendo, tipo, algumas coisas pra definir no Hokage, etc. Porém a gente pode ver isso daí mais pra frente. Eu acho que agora a gente tem que se manter firme psicologicamente, tá ligado? E se preparar pras coisas. A última coisa que temos que pensar agora é algum Hokage, né? Não, com certeza. Eu acho que a gente tem que se preparar pra qualquer mal que puder ameaçar a gente ou algo do tipo, tá ligado? Então é basicamente isso que eu tenho a ideia. Não ativa o Susanoo não, mano. Por que, meu? Fica a Susanoo. Vai ser melhor, tá ligado? Pra, tipo, se alguém vir, assim, não querer ficar falando da gente, da nossa força, etc. Então, o resumo é o quê? Tipo, vocês vetaram o Inê, viram que ele tava errado e decidiram chamar a gente. Porque, tipo, vocês viram que a gente tava um pouco certo e que é, tipo, uma questão de confiança. Não, ô Drank, sendo sincero, você sabe que eu tava, tipo, praticamente do seu lado o tempo todo, cara. Mano, a gente já conversa sobre isso, tipo, eu quero conversar só com vocês, sobre essa parada tudo que aconteceu, tá ligado? Sim, sim. Você foi muito um amigo meu aqui na vila. E eu já pedi desculpa pro Krinzo. Espero que, tipo, ele já aceitou a parada. E o Veneno, eu não tenho nada contra ele. Ah, o Veneno é o parceiro de todo mundo, mano. O Veneno é o cara mais bondoso que eu já vi na minha vida. Mas esse aqui é o bom, ó. Esse aqui é o brabo. O brabo. É o brabo? Ah, eu ainda não te conheço. Se tiver capiroto, tipo, é rico do, pode dar pra ele aí que ele é bom. Ah, você é bom mesmo? É. 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 Beleza. Alguém vai mandar um capiroto ou não? Não tenho, pô. Ou bloco de Dima, você não é? Não tô ouvindo. Pode ser também. Pô, tá fácil, cara, assim, tipo, um bloco de Dima. Nossa, quanto pão. Então onde vocês tiraram tanto pão, mano? Ah, olha pra trás. Olha pra trás. Olha pra trás. Ah, pode crer. Ah, já vai você. Ah, tá. Achei que você ia destruir aqui, cara. É o Farmo. Ah, só porque eu falei. Olha esse cara, mano. Já chegou tumultuando, velho. O cara já chegou tumultuando. Mas agora tomem cuidado, viu? Porque falando bem sério, mano. O Inê vai atacar aqui. Será? Mano, ele falou que é nosso amigo ainda. Ele deixou bem claro. Deixa eu falar um bagulho pra vocês. Deixa eu falar um bagulho pra vocês. Ele é meu amigo. Quando a gente tava vindo, quando a gente tava vindo, a gente contra o Cuidro, ele falou um pouquinho do que aconteceu, tá ligado? Então o que que acontece? Ele falou, mano, eu conheci a Anu Inê, veio uma Akati por aí. Ele falou isso pra gente. A Akati? Então tipo, Akati... Ô, Crimson, já tira essa roupa aí, Crimson. Ô, Crimson, pelo amor de Deus, cara. Não, não tira agora não. Mas os boatos me falaram que o Crimson era o mais pagar pau ali. Eu concordava com tudo. Eu concordava com tudo. É. Isso daí é verdade. Pô, rapaz, você ficou do lado dele. É. Só que eu pensei em mim primeiro, mano. Os caras colocando o Crimson em cima do muro aí, tá ligado? O Crimson é nosso amigo, gente. Calma, calma. Não, não, não. Não quero escutar do seu lado, mas tipo... Só pra você colocar as comédias. Mas espero que você tenha mudado seu pensamento, né? Depois do que você viu. É. Não? Cara, tipo... Ele é meu amigo. Ele me ajudou em Taos, mas sendo bem sincero, eu fiquei meio magoado. com o que ele fez, a forma que ele falou e falou com a gente. Uau, não dá, mano. O que vocês estão fazendo aí, velho? Uau, não dá, mano. Deixa eu... Meu... Isso foi mal, desconcentrei aqui. Ô, Crimson, vira normal agora. Vira normal agora e mostra pra ele o que ele tava fazendo. É, tá. Vai lá, Veneno. E aí? Tá tranquilo. Vai, Veneno. Fala aí o que você tava querendo falar, Veneno. Então, é. Ele ficou do lado do Winner, né, Crimson? É, mano. Ele era o mais forte, né? Foi isso aqui. Então... Então vou ter um bundão. Beleza, né? Não, cada um com as suas ideologias, né, galera? Queremos ser uma vila que... Todo mundo se prepara agora e, tipo, vamos pensar em líder por último. Vamos tentar se ajudar geral e todo mundo ficar no mesmo padrão de poder. Ou seja, sei lá. Pode ser. Então, um modo muito forte. É, tipo, nós três aqui e o Dunnett, juntando com o Dunnett, somos quatro. A gente tem todos os Susanoo perfeitos, cada um do seu olho. Qualquer coisa, a gente pode estar ajudando vocês aí mais pra frente a estar pegando também esse nível de poder, tá ligado? E também o Rinnegan. Ah, não. Ô, Céu, como volta normal? Tira isso do seu inventário. Aí. Nice, nice, nice. E eu não sei se vocês sabem pegar Rasenga. Qualquer coisa eu posso estar ensinando vocês a pegar Rasenga. É, então ele é bom. Então. É. É só a gente achar um tal... Não, o Hydra fica por onde? Não faço ideia. Ele aparece aqui, ele tem a casinha dele ali. Ele aparece, some. Ele aparece, some. Ele aparece... Posso falar por que o Hydra aparece? Pra fofocar. É. O que que eu disse, Felipe? A gente tá falando isso. A gente tá falando isso. Eu falo. Mano, ele aparece, fala tudo o que aconteceu. Mano, vocês não podem falar nada pra ele, véi. Eu sempre disse isso, mano. Ele fala... Ele chega aqui e falou pro... Tipo assim, ele vem aqui e pega informação. E leva pro Inê. Aí ele pega informação do Inê e traz pra cá. Tá ligado? É. Então, ele... Ó. Ele tava ali, observando a gente lá de cima. Tive que quebrar tudo. Tive que quebrar tudo. Ele ficou ali em cima, vendo toda a nossa conversa. Desceu. Zoou a gente. E depois falou que ia falar com o Inê. E foi falar com a gente. Mano. É isso, gente. Todo mundo sabe o seu conceito. Então, ele... Caraca, que eu não precisa nem de colocar a câmera aqui em Colômbia, porque quando o Hydro estiver pro Pairro, ele vai tá olhando tudo aí, analisando tudo. Sim. Eu vou pra minha nova casa. Vai ser aqui na vila? Porque a gente mora junto. Opa. Já até sei. Sério é um que vocês vão ficar nessa casa? Sim. E o AP que eu fiz, cara? Fiz dois AP. Não, deixa eu ver, deixa eu ver. É, deixa eu ver aqui. Não, meu, não. Por que você fez isso? Tava aqui, eu construí a casa. FD. Caraca. Cala a boca, Felipe. Não. Cris, Cris. C, C, tá ligado? Aí, Felipe e Drank passaram aqui. Mas, pô, deixa aí a minha marca, pô. O Pedreiro sempre deixa o que o Felipe fez, velho. Mas, quando você botou o Inê aqui, você não botou você, né? Tá vendo como é que vocês é? Não. Aí, bota assim, mas a gente bota. Não, eu tava assim, já tava aqui embaixo, aqui a placa. Feito por Crazy 1007. Meu Deus. E quem escreveu? Poucas pra Inê. Crazy Pedreiro. Beleza, legal. Gostei, gostei. Ah, tem duas, ficamos aqui? Opa. Pra você, né? Pra você. Era o Fica Frio Aí, só que... Então, Fica Frio Aí, eu acho que o Inê levou ele junto, cara. É, agora você pode dormir. Quem que é o Fica Frio Aí, mano? Era o Golem de Gelo, amigo do Inê, que eu tinha feito pra ele. É nóis, então. Você fez um amigo pro Inê? Sim, porque, sei lá, eu acho que o Inê tava com... Tem o coração muito frio, gelado. Eu resolvi fazer um amigo pra ele. Entendi. É. É isso, mas... Tá bom. Valeu, galera, pelo papo. Tá bom. É nóis. Mano, agora eu quero falar com você. Pode falar. Cara, como você foi o meu aliado aqui quando eu morei aqui, e agora eu volto a morar, você vai continuar aceito, tá ligado? Beleza. Tá. Bom, eu não tenho nenhum plano, não pretendo estragar a vila, não pretendo fazer nada. Meu objetivo é só ajudar vocês, literalmente. Deixa... Oxi! O quê? Oxi! Oxi! Mano! Que? Como assim, cara? Nossa! O que que tá acontecendo aqui, gente? Socorro, socorro! Cadê vocês? Ai, tá doendo! Ai, o que que tá acontecendo aqui, gente? Cadê vocês? Cadê vocês? Gente, Konoha tá sendo atacada, gente! Gente! Konoha tá sendo atacada! Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui, gente? No... Nossa! Nossa... Mano, o que que tá acontecendo, véi? Drunk, drunk, drunk! Caraca! Oi! Eu sabia que eu ia atacar a vila, eu falei! Isso agora! Agora, agora! Eu não tô conseguindo, calma! Eu não consigo nem andar, nossa! Eu não acredito que ele atacou o meu time, que tem pouco PC! Ai! Que covarde, cara! Que covarde! Felipe, você tá bem? Eu tô! Não! Vocês estão vivos? Gente, eu não tô bem, não! Não! Meu Deus, cara! Que grande merda aconteceu aqui! Mas a entrada já não tava destruída, que você falou? Tá louco! Não! Tava destruída na frente! Hoje! Mano! A vila é sua! É sua! O que foi isso? Cara! Mano! Isso foi muito pior do que eu imaginava! Mano, cadê todo mundo, véi? Cara, não sobrou nada aqui, véi! Não sobrou nada, mano! Mano, quem faria isso? Eu não acredito, cara! Não sobrou nada! Ai! Calma! Tenta! Eu tô ouvindo! Eu tô ouvindo alguém, mano! Ai! Cara, eu tô ouvindo! Eu tô ouvindo, mas eu não tô vendo, véi! Isso parece que tá tudo soterrado, véi! É um grunhinho do meio de língua presa, eu acho que foi o Felipe! Mano, é, aparentemente foi o Felipe! Caraca, se até o Felipe se machucou nessa! Então não foi eles, né? Você acha que pode ter sido? Eu não sei, cara! Eu tô procurando eles! Não tô achando eles, não! Eu não tô achando nenhum, véi! Não tem nenhum por aqui! Mano, eles devem estar tudo abaixo da explosão, só dá pra ouvir a voz! Não sobrou ninguém, mano! Não tem nem o Nick, não! Não sobrou ninguém! Tem lava aqui em cima, véi! Tem lava, véi! E se você tentar abrir aqui com o Jutsu? Que Jutsu, mano? O que eu vou abrir aqui com o Jutsu? Não sei isso! Que Jutsu, mano! Mas se eles abrir a terra, pode machucar mais ainda eles! Mano, se eu usar qualquer tipo de Jutsu aqui, vai tudo pra cima, mano! Vai ser pior ainda! Vai dar uma destruição... Meu... Cara, se... Ih, eu acho que tem mais pessoas que foram presas aqui pelas pedras, fora o Zuchiha! Cadê? Você tá ouvindo? Eu não tô conseguindo ouvir ninguém, véi! Não tô conseguindo ouvir nenhum, véi! Acabou tudo! Mano, esse definitivamente... Ó, eu vi alguém pedindo ajuda, mano! Eu também tô ouvindo alguém pedir ajuda, véi! Esse definitivamente foi o Felipe, cara! Definitivamente foi o Felipe! Orgulhoso do jeito que ele é pra tá pedindo ajuda, o negócio foi sério! Ah! Caraca! Mano, eu tô ouvindo só uns... Uns... Uns bagulho murmurando, cara! Ó, tem uma picareta aqui, véi! Só tem que precisar saber de onde tá vindo o barulho pra cavar! Ajuda! Aqui! Cara, a gente tem que achar pelo menos algum deles, véi! Pra perguntar o que que aconteceu! Mas não dá pra ver nada! Não tem ninguém! Não tem nada aqui! Não tem nada! Não tem ninguém, véi! Tá todo mundo! Alguém deve ter visto o que aconteceu! Cara, se eles estiverem... Sim, se eles estiverem em algum lugar, eles são soterrados, mano! Alguém deve ter visto o que aconteceu, mano! Alguém... Alguém... Alguém explodiu a merda de Konoha, cara! É, alguém esperou você só sair da vila pra fazer isso, né, velho? Cara, o complicado é que a gente não consegue achar ninguém, mano! Nenhuma pessoa! Cara, realmente, tá todo mundo soterrado, véi! Não tem muito o que fazer mais, Hitler! Aqui! É aqui! Oxê! Eu vi o barulho daqui! Aonde? Você ouviu aí? Parece que ele tá vindo daqui! Achei, achei, achei um! Achei um! Crazy! 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 O que aconteceu? Crazy! Crazy! O que aconteceu? Alô? Eu não sei, eu não vi nada! Alô, olha comigo! Cara, não é possível, você não... Quem explodiu, Crazy? Eu não sei, né, não sei, atacaram a gente! Cadê o resto? Achei outro aqui, ó! Achei outro aqui, viu? Tá tudo debaixo da terra! Meu Deus do céu, cara, pelo amor de Deus! Como que o cara, como teve uma explosão, o cara não viu nada, véi! Aqui, ó, tem outro aqui, ó! Krinzo! Tá debaixo d'água! Krinzo! Krinzo! Oi, oi, oi! Quem foi que explodiu, Krinzo? O que aconteceu? Como que aconteceu isso? Não sei, foi tipo, do nada! Você não sabe nada, hein, véi! Mano, como é que você não viu nada? Oi! Fica, fica, fica com ele aí, vem cá! Tessive, ajuda o, ajuda o Crazy, ajuda o Crazy! Eu acho que eu tenho uma coisa pra fazer, então, mano! É só isso que vai ter que ser feito aqui agora! Mas o moleque tava com você no momento? O que que você vai fazer? O Felipe, o Drank? Vem cá, vem cá, Krinzo! Tava todo mundo junto, peraí! Tava todo mundo junto, Crazy? Felipe, Drank, tava todo mundo junto? Sim, mas tava tudo na mesma casa! E aconteceu a explosão do nada? Sim! Vocês não viram nada? Não! Mano, que estranho! É uma suspeita que cairia sobre o Felipe e o Drank que vieram pra cá, então não é, né? Não sei, cara! Não tenho a melhor noção, mano! Pode ter sido qualquer um! Pode ter sido literalmente qualquer um! Só tem uma alternativa pra esse bagulho aqui! Vamos! Você não vai fazer o que eu tô pensando que você vai fazer, né, mano? Vai ter que ser isso, Hydro! Você vai resetar tudo, né? Ainda bem que eu guardei todos os... 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 Renegas supremos que eu consegui até agora, véi! Mas você tem certeza disso? Resetar tudo? Sim, vai ter que ser todos, Tessive! Então seja o que Deus quiser, né? É! A gente vai ter que voltar! Deixa eu ver se todos estão unidos! Renegando Madara! Renegando Shisui! Tá! Renegando Sasuke! Renegando Itachi! Renegando Obte e Kakashi! Tá! Então todos os... Calma, Cris! Já já isso vai passar! A consequência de você fazer isso é você perder esses... Esse olho, né? É, eu vou perder todos os olhos! Perder tudo! Vai resetar tudo, cara! Eu vou perder todos os olhos, véi! Eu vou perder todos os olhos! Todo mundo vai perder tudo que tem! Meu Deus! São seis olhos! Vocês estão prontos? Tô! Tá todo mundo pronto! Tá, vocês estão prontos? Sim! Estamos prontos, então! Vamos lá! Primeiro caminho! Feito! Segundo caminho! Feito! Terceiro caminho! Feito! Será que você vai doer? Quarto caminho! Acho que eu tô pensando também, véi! Feito! Eu não gosto de dormir, mano! Nem eu! Vou perder minha roupa! Quinto caminho! Feito! E agora, o último caminho! Ah, eu tô escutando barulho! Ah, não! Ah, não! É impressão minha! Eu espero vocês do outro lado, amigos! Até se ver a gente se encontra do outro lado, mano! Vamos voar muito junto! Cara, é uma merda! Tudo tem que terminar assim de novo, véi! Bom, quando vocês voltarem, não esqueçam disso! A gente tem que descobrir quem foi que fez essa explosão! Sexto caminho! Pera, eu tenho uma última palavra! Feito! Bom, galera, e foi assim que acabou a nossa primeira temporada da série Minecraft Vila Naruto 5D! O que vocês acharam dessa série? E o que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente? Comenta aí, porque a segunda temporada vai chegar logo, logo! É nóis, galera! Obrigadão a todo mundo que acompanhou! Tamo junto! Um forte abraço! E fui! E aí A CIDADE NO BRASIL